Olá, salve, salve, segunda-feira e nós estamos começando mais um Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini e simultaneamente pelo nosso site, tu ainda pode rever ou buscar os programas perdidos na nossa playlist no canal da TVE no YouTube. No programa de hoje nós temos o musical ao vivo com o Aloysio Hockenbach, temos artes visuais com a matéria sobre a exposição O Relevo e ainda conversamos com a coordenadora do programa educativo da Bienal do Mercosul e começamos falando sobre cinema. Conosco os diretores Felipe Maxenbacher e Márcio Reulon, que participarão no dia 27 do Bate-Papo Berlinale. O Instituto Goethe e os dois estarão acompanhados das produtoras Jéssica Luz e Aletê Selonk para falarem sobre as experiências de participarem de mostras no Festival de Cinema de Berlim com os filmes A Morte de Joana e Tinta Bruta. Os guris, no caso, falando sobre o Tinta Bruta, que passou há pouco tempo lá por Berlim e também essa experiência de Berlim é acumulada com o Beramar também, né, guris? Parabéns por essa história já em Berlim, que não é de agora, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre o Tinta Bruta, falar um pouco sobre a história do Tinta Bruta e essa história do Tinta Bruta com o Berlim, né? Sim. Bom, o Tinta Bruta, ele conta a história de um rapaz de 20 e poucos anos que está exponendo um processo criminal e lidando com a partida da irmã, que é basicamente a única amiga que ele tem. E ele, para lidar com isso, acaba meio que se refugiando no quarto dele, onde ele criou uma persona online na internet, que é o Garoto Neon, e ali ele consegue se comunicar com milhares de pessoas ao redor do mundo, enquanto no dia a dia dele ele acaba praticamente não se comunicando com ninguém, né? E a gente estereou o filme agora no Festival de Berlim, na Mostra Panorama, e foi super bacana, assim, a gente saiu com dois prêmios do Festival, a gente ganhou o TED Award, que é de melhor filme LGBT do Festival, e também um prêmio do SICAI, que é um prêmio dado pela Associação de Cinemas Independentes da Europa. Então, para a gente foi super positivo, assim, essa recepção que a gente teve no Festival, né? E foi muito legal também o caso de estar voltando para lá, né? Porque o nosso primeiro longa passou lá, o Beira-Mar em 2015, e estar voltando agora com o segundo é uma resposta muito interessante. Pois é, esse bate-papo que vai ser justamente sobre essas experiências em Berlim, já é no caso de vocês, experiência acumulada, né? No festival, né? Sim. E como é que foi com o caso do Beira-Mar também? Ajudou vocês a estarem, tipo, voltarem, né? Porque essas coisas são interligadas, né? É, não, acho que sim, acho que, pô, tendo um primeiro filme lá, é claro que acho que acaba gerando interesse para o pessoal assistir o segundo trabalho, ver se ele também cabe ali dentro da curadoria deles, né? E no nosso caso foi super bacana, o Beira-Mar, teve uma outra amostra lá, que foi a amostra Fórum, que é uma amostra mais voltada para filmes um pouco mais experimentais, ou primeiros filmes, e agora a gente foi para a amostra Panorama, que eu acho que já tem uma outra pegada, assim, que esse filme daí acho que se encaixava melhor ali dentro, e é isso, né? Já é fortalecendo laços com um festival que a gente acha super bacana e super admira, assim, então isso pra gente é muito, muito legal. Pois é, o filme estreou em Berlim, mas ele já continua, e assim, e a carreira dele começou ali, começou bem, começou como premiação, e também, não só em termos de premiação dentro do festival, mas também em críticas super positivas, né, que vocês têm tido, e também um retorno de público super interessante, mas em outros festivais a vida dele continua, inclusive há pouco tempo, no México, em Guadalajara, vocês também tiveram uma premiação muito interessante, né? Exatamente, a gente voltou ontem, na verdade, de Guadalajara, e daí, esse final de semana a gente ganhou lá o prêmio de melhor filme, dentro do prêmio Maguei, que é uma sessão do festival de Guadalajara, e bom, é o segundo festival, e de novo, saindo de lá com um destaque, assim, pra gente tá sendo muito bonito, assim, essa recepção, e mesmo do público, assim, tanto em Berlim quanto em Guadalajara, as pessoas que viram o filme, vêm falar com a gente depois da sessão, nos mandam mensagens no Facebook, e super carinhosas, super positivas, tocadas pela história, e pra gente isso tá sendo mesmo muito incrível, né? É, e pra, eu acho que essa coisa dos festivais também ajuda muito, porque isso chama atenção pra outros festivais convidar o filme pra ser exibido, e ajuda também no lançamento comercial em sala de cinema no Brasil e no exterior também, né? Que já foi confirmado que o filme vai ser lançado comercialmente em outros países também, o que é muito legal pra gente, né? Bom, e mais do que isso, o cinema de vocês, além de uma estética, de uma arte super rebuscada e de uma narrativa super bacana, também sempre traz questões que são super pertinentes a todo o quadro político e social que a gente vive no momento, né? É, não, certamente, eu acho que pra gente é impossível a gente pensar em fazer cinema sem pensar em política, né? É, e eu acho que esse filme a gente escreveu durante um momento de... De... De revolta, né? É, de revolta e dessa loucura política que a gente viveu nos últimos anos. E segue vivendo até hoje, né? Acho que o filme tá muito impregnado por isso, assim, cada frame do filme tá ali, muito do sentimento que a gente passou, eu acho. Então, é um momento de trocar essas ideias, essas experiências com os guris e não só com eles, mas também com a Jéssica Luz, que foi produtora do Tinta Bruta, e com a Aleteia, que foi produtora do filme da... Da Cris Oliveira. E da Cristiane Oliveira, né? Que também participou de uma das mostras lá em Berlim. Esse bate-papo Bernilani acontece com o Felipe, com o Márcio, com a Jéssica e com a Aleteia no Instituto Goethe, no dia 27, na próxima terça-feira, às 19h30, ali na 24 de outubro, 112, com entrada franca. Quero agradecer a presença de vocês. É sempre um prazer. E parabéns por mais uma bela produção, certo? Obrigado. Bom, amanhã, às 9h da noite, no Teatro São Pedro, acontece o primeiro show do disco Dona Maria, do Aloysio Hockenbach, e a música ao vivo do programa de hoje é com ele. Então, a gente já ouve música agora e conversa no segundo bloco. Dona Maria, do Aloysio Hockenbach, e a música ao vivo do programa de hoje é com ele. Dona Maria, do Aloysio Hockenbach, e a música ao vivo do programa de hoje é com ele. Dona Maria, do Aloysio Hockenbach, e a música ao vivo do programa de hoje é com ele. Dona Maria, do Aloysio Hockenbach, e a música ao vivo do programa de hoje é com ele. Dona Maria, do Aloysio Hockenbach, e a música ao vivo do programa de hoje é com ele. E a música ao vivo do programa de hoje é com ele. E a música ao vivo do programa de hoje é com ele. O segundo bloco tem mais música com Aloysio Hockenbach, mas agora eu converso com a Bianca Bernardo, que é coordenadora do programa educativo da 11ª edição da Bienal do Mercosul, que inicia no dia 6 de abril, quase começando. Então, tudo ok, muita coisa já acontecendo há um bom tempo já, né, Bianca? É, a gente já está em plenos preparativos para a abertura da Bienal no dia 6 de abril. Bom, e um dos eixos que funciona super bem e tem que começar antes, é esse eixo educativo, né? Que prepara não só professores com a rede pública, em conjunto com a rede pública aqui do Estado, mas também os mediadores, que é uma peça super importante para a fruição das obras, né, que estão sendo expostas, né, Bianca? É verdade. O programa de formação de educadores, que esse ano está sendo um programa junto com os professores, ele já aconteceu, ele está acontecendo agora. E nós contaremos com 40 mediadores, dividido entre as três instituições que receberão a Bienal esse ano. Pois é, e esse projeto é um projeto de sucesso desde as primeiras edições da Bienal, né? E esse ano a Bienal, como sempre, né, ela tem essa questão de estar se aproximando do público, interagindo com o público. E qual é a preparação? Tem alguma preparação especial desse ano para os mediadores, já que o tema é um tema super pertinente, ou seja, mais próximo do público, já que o eixo traz a questão da África, que é muito pertinente às relações, às questões populares dentro do Brasil e do próprio Mercosul como um todo? Ótima pergunta. A gente está fazendo uma formação bem interdisciplinar, estamos trazendo convidados de outras cidades do Brasil, e a gente está trabalhando esses três eixos, que é a América, a África e a Europa. Então, a gente está falando desde os processos do tráfico negreiro, como se deu a escravidão no Brasil, até também essas primeiras populações ameríndias, como se deu esse encontro. E é uma preparação que a gente está tentando desmitificar um pouco, uma noção que a gente tem sobre essas narrativas históricas, sobre essa construção de uma história geral para o Brasil. Porque a gente sabe que muitas narrativas e muitos sujeitos foram invisibilizados e continuam sendo invisibilizados. Então, o nosso compromisso com esse educativo é exatamente poder trazer voz e trazer uma visibilidade para todas essas pessoas e todas as suas trajetórias. E de que forma a gente vai poder enxergar isso? Ou as pessoas que tiverem contato com os mediadores vão poder estar enxergando isso e visualizando essas formas de trazer essa voz, ou de trazer à tona esses elementos que estão escondidos dentro dessa construção histórica brasileira? A gente, por exemplo, poderia pensar em um artista como o Arjão Martins, que é um artista do Rio de Janeiro, que vai estar realizando uma pintura mural, especialmente para essa Bienal. E o Arjão trabalha a partir de mapas, meridianos, pensando como se deu essa travessia transatlântica. A gente também tem, por exemplo, o artista Jaime Lauriano, que é um artista de São Paulo, que está realizando uma residência tanto com a comunidade quilombola Voelvira, aqui em Porto Alegre, desculpa, com a família Silva, aqui em Porto Alegre, como com a comunidade quilombola Voelvira, lá em Pelotas. E ele, por exemplo, está construindo um trabalho em relação com essas comunidades quilombolas. E esses trabalhos estarão expostos tanto aqui na Bienal do Mercosul, quanto lá na Casa 6, em Pelotas, por exemplo. Então, eu acho que desde o programa curatorial até o programa educativo, a gente tem pensado em formas de construção de diálogos, de encontros entre esses artistas, o público e essa história que a gente está tentando, na verdade, recontá-la de uma outra forma, a partir de uma outra perspectiva. Talvez essa história já é contada de outra perspectiva, talvez agora amplificar a sua voz, tem outras formas de contar que talvez estão sendo contadas e talvez muitas vezes são suprimidas por outros discursos que têm mais força, podemos dizer assim, por vários veículos e várias formas, desde os próprios livros didáticos, vamos dizer assim, de certa forma. É, apesar que a nossa história foi muito contada a partir desse olhar, branco, patriarcal, racista, e que é importante que a gente questione isso, que a gente questione essa forma de a gente construir o mundo, da forma como a gente se relaciona, pelo menos é o que a gente tem acreditado. Bianca, a partir do dia 6, as pessoas vão poder conferir isso tudo nos espaços onde a Bienal do Mercosul vai estar ocupando dentro da cidade de Porto Alegre. Mas os espaços virtuais também são espaços onde as pessoas podem buscar textos também para buscar mais elementos para elaborar melhor o seu pensamento crítico. Então, esses espaços são os espaços do site da Bienal, também vão encontrar, o pessoal vai encontrar lá esse material para poder alimentar mais esse pensamento? Sim, é verdade, a gente está construindo um material pedagógico, onde a gente fez uma seleção de 20 artistas, do total de artistas que estão participando da Bienal, e esse material vai estar disponível online. Então, esse material traz tanto imagens desses artistas, quanto uma pequena biografia e uma proposta de atividade para esse professor desenvolver com seus estudantes em sala de aula. Pensando que também pode ser usado em ambientes não formais de educação, mas a gente teve o compromisso de pensar uma atividade. Como ele poderia desdobrar a obra daquele artista para uma atividade artística, por exemplo, ou interdisciplinar? Pensando história, geografia, língua portuguesa. Excelente. Então, lembrando a 11ª edição da Bienal do Mercosul, de 6 de abril a 3 de junho. A gente passou já o site fundaçãobienal.arte.br. Durante o período da Bienal, a gente vai estar falando muito e muito, muito mais sobre a Bienal aqui. Bianca, obrigado pela tua participação. Imagina. Obrigada por esclarecer uma série de coisas. Muito obrigada a você. E parabéns mais uma vez pelo projeto, certo? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com mais música e informações culturais para ti. Já voltamos, é rapidinho. Enxergar a obra de arte com o toque das mãos é a proposta do trabalho de Lenora Rosenfield para a exposição O Relevo, em cartaz do Centro Cultural CE Érico Veríssimo. Especialista em restauração, Lenora Rosenfield, apresenta nessa exposição a tradução em relevo de obras que estiveram presentes ao longo de 10 edições da Bienal do Mercosul. As obras têm as mesmas dimensões e cores das originais e podem ser experimentadas por meio do toque. Eu trabalhei muitos anos como restauradora de obras de arte. Então, tudo que eu fazia era tocar em obras, até para restaurar, né? Então, eu não tenho medo nenhum. Mas eu quis também fazer obras que os outros pudessem tocar. E não só eu, que são aí no fim as obras que eu faço. A evolução disso foi que eu me dei conta que as pessoas que têm problemas de deficiência visual também podiam tocar as obras que eu faço. Então, o leque foi cada vez mais se ampliando e enriquecendo de usuários. Durante a exposição, os visitantes, deficientes visuais ou não, têm ainda a possibilidade de experimentar a tecnologia de uma luva especial, que traduz as cores em sons. A obra, tu pode tocar com a mão, só com a mão, e a pessoa vai perceber o contorno, a forma e a altura. Cada cor tem uma altura diferente. E esse, depois, tu pode usar na mão também uma luva que, na ponta do dedo indicador, tem um sensor que diz que cor a pessoa está tocando. E diz, ela tem o som da cor, e um som que equivale à cor. Como verde é floresta, azul é água. A iniciativa é muito boa, porque é isso que se precisa, que seja qual for o espetáculo, seja uma exposição, um equipamento. Sempre que tiver uma dessas ações culturais, é bom que tenha acessibilidade, que tenha como a gente ter um mínimo de noção. De um salso a um passarinho que entona Mas não escuta a sua amada Onde estarás se bem te vi Por que não posso te ouvir Sem ti meu sol não existe O meu canto soa tão triste Pois não te vi Não te vi O meu canto soa tão triste A copa de um salso A um passarinho que entona Canto de amor serenata Buscando a voz de quem ama Depois espreita em silêncio Como bombeando a sentir Então escuta a sua amada Chegaste enfim Bem te vi Que lindo poder te ouvir Teu canto é feito um farol Que veste a vida de sol De sol De sol Meu bem te vi Bem te vi E amanhã às nove da noite no Teatro São Pedro Músico acordeonista Músico acordeonista Aloysio Hockenbach Apresenta o primeiro show do seu mais recente disco O segundo da carreira Dona Maria Está aqui o disco Já mostrou um pouco Canções Temas instrumentais Um momento também para celebrar Com convidados mais do que especiais E também com a banda Que gravou os temas E vai estar acompanhando uma galera Então vamos começar Falando de quem está aqui contigo Quem forma a tua base E quem são esses músicos Que tu vai estar recebendo No palco do São Pedro Boa tarde Boa tarde Todo o pessoal que está em casa Assistindo Um prazer enorme estar aqui Contigo Do que todos esses amigos Aqui hoje está o Guilherme Fis No sax Que vai estar amanhã também E o Luciano Fagundes No violão Amanhã tem mais A percussão do Davi Batuca Baixo e bandolim do Fabrício Moura E outra guitarra do Igor Stremer Uma banda É um quinteto Somos seis no caso Não é eu mais quinteto E esses convidados que estarão amanhã São É outra realização de um sonho né Já participaram de um disco E vão estar todos presentes Duca Lendecker Teddy Corrêa Luiz Marenco João Vicente Da banda Nenhum de Nós E Perisca Greco É... O Vitor Ramil também participou do disco Cantou E infelizmente amanhã não vai estar presente Porque ele tem um show com a família Ramil Em Pelotas no mesmo dia Põe o... Essas participações do disco Já dá uma cara assim Do como... De como essa diversidade Dessa musicalidade do teu disco né Apesar dela estar dentro de Podemos dizer assim De um eixo assim Ou... De um espaço Praticamente geográfico assim De uma música que está num sul De um sul que pode ser um pouco mais amplo Exato Um sul urbano Um sul às vezes que vai pro interior Um sul mais rural Mas é esse espectro assim Dessa música sulina Vai mais pro rock and roll Às vezes ele vai Mais pra uma música nativista Mas por aí Essa é a jogada É bem por aí cara Porque eu sempre tive contato com o campo Meus avós Meus pais moram na campanha No interior de Pelotas E eu sou um cara da cidade né Que... Todos esses artistas que vão estar amanhã Fizeram e fazem E vão fazer parte da minha música E da minha influência musical E eu só tô tentando ser sincero o máximo né De... Não esconder isso Eu acho que a música Tá aí pra mostrar que Enquanto muita coisa Afasta as pessoas A música pro cima né A arte em si E a prova vai ser amanhã Vai ser um abraço coletivo Lá no teatro Pois é E sabe que eu tenho percebido E tem... É um ramo da nossa música Que tem dado frutos muito interessantes Que é um pessoal que tem ido Pra uma música gaúcha mais urbana E que não tem se afastado da tradição Mas que tem buscado... O Pirisca eu acho que é um dos exemplos Mais bacanas dessa música né Perfeito De um centro urbano Que tá longe da capital Mas é um centro urbano Santa Maria, Pelotas São grandes cidades né Que estão longe da capital Mas são grandes cidades Perfeito isso aí E o Pirisca mesmo sempre fala Eu repito a frase dele Que é o RG do Rio Grande do Sul E o Passaporte pro Mundo né É... Não é pretensão nada É apenas... É... Significa que na música Não existem regras né A música tá livre Pra gente fazer o que... O que bem entende né O que se sentir a vontade Desde que... Que ela esteja em primeiro lugar E... Os... Os gêneros Os ritmos são todos regionais Mas a gente usa Uma guitarra semiacústica Um bandolim Instrumentos da música brasileira Instrumentos que os colonizadores Os saxos Que os alemães nos deixaram aqui Então tem tanta coisa legal E por que não usar né Por que não Essa é a pergunta Eu acho que tudo só soma né E... Os rótulos são muito importantes Pra cerveja e pro vinho Tirando isso Não... Não vale pra nada Bom... Então por que não Também fazer um disco físico Então por que não Colocar também o disco Nas plataformas Então todas as plataformas digitais E já tá tudo lá Também o disco já tá lá né Já tá lá cara Bom e pra quem quiser Conferir ao vivo Amanhã Teatro São Pedro A partir das 21 horas Aloysio Roquembá Banda E uma série de convidados De primeira linha Dessa música feita aqui no sul Lançando o disco Dona Maria Obrigado pela presença de vocês aí Obrigado cara Parabéns pelo trabalho Um bom show amanhã E queria pedir pra vocês Encerrar o Estação Cultura de hoje Com mais uma música aí E a gente volta amanhã Ao vivo A partir das 2 da tarde Aqui no Estação Cultura Por favor, com vocês Toda Maria Com mais uma música Com mais uma música E aqui no Estação Cultura Com mais um núcle Com mais uma música Com mais uma música Que nem uma música A ideia de que não tenha . 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